Hey, que seri boys aqui do meu destrói, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, um novo Avatar Shopping, né, um novo catálogo no Roblox. Sim, exatamente, velho, eu vou mostrar pra vocês hoje um novo catálogo, velho, é um catálogo muito, mas muito melhor mesmo, galera, vocês não fazem ideia do quanto que ele é melhor, cara. Eu sei que vocês não devem ter entendido nada, então calma lá, assista o vídeo até o final que eu vou estar mostrando pra vocês tudo certinho, bonitinho, cheirosinho, beleza? Bom, galera, eu sei que vocês sabem, velho, que sim, galera, o catálogo do Roblox, geralmente, ele buga, geralmente, ele não dá pra achar nenhum item, é muito complicado de achar algum item nele, eu sei disso, velho, não dá nem pra testar na skin, você tem que usar extensão, Mr. Oz, sim, exatamente, porém, se você joga no mobile, você consegue sim ver na skin, né, ou então, se você joga o Roblox no Roblox 2, você também consegue ver ele na skin, testar o item que você quer, Porém, você não consegue testar mais de um item junto, isso daí é um problema grandioso, velho, que sim, né, imagina só um catálogo onde você pode testar vários e vários itens tudo junto e depois comprar tudo de uma vez só, velho, sim, exatamente, esse daí é o novo catálogo, galera. Olha só o que o Capitidi acaba falando aqui no Twitter, ele fala o seguinte, loja de avatares do Roblox renovada, galera, e ele manda a nova loja do avatar, que é óbvio, né, galera, vou tá mostrando com vocês aqui, velho, junto, mano, vamos tá vendo junto esse novo avatar shop aqui, então, mano, bora lá, galera. Bom, galera, tô aqui já, beleza, basicamente, velho, eu tô aqui, né, isso aqui é só uma print, pelo amor de Deus, não vai achando, meu Deus do céu, é verdade isso daí, cara, como é que instala essa extensão, eu quero muito isso, não, cara, calma, isso daqui eu acho, se eu não me engano, que ele só deve tá fazendo alguma coisa, né, no Photoshop, alguma coisa do tipo, beleza, ou não, quem sabe realmente é uma extensão nova, aí, velho, realmente é uma extensão muito boa, se for verdade, cara. Mas aqui tamo, galera, avatar shop, eu já mostrei pra vocês, esse cara já criou, né, a tela nova do Roblox, muito show de bola mesmo, tá, galera, que eu curti demais, cara, ficou incrivelmente incrível, tá, e basicamente, né, imagina que a gente saiu de lá e clicamos em avatar shop, galera, basicamente, né, não sei onde é que a gente consegue pesquisar aqui, né, pode ser nessa barrinha aqui, pode ser na barrinha aqui em cima, mas eu duvido muito, tá, galera, basicamente, tá aqui, ó, filtros, né, pra gente filtrar, se a gente quer item barato, item caro, enfim, né, Tá tudo item name, né, óbvio que tá item name, né, porque, né, pelo amor de Deus, né, galera, o cara não vai nomear item por item aqui, né, isso aqui é só um teste, tá tudo cancel books, porque também é só um teste isso daqui, tá, galera, meu Deus do céu, tem também aqui, ó, Featured, né, a gente pode pesquisar, ah, meu Deus do céu, o que que tá vendendo bem, o que que tá vendendo mal, o que que a gente quer, né, velho, achei bem interessante, né, como já é o catálogo normal, aqui embaixo, né, não muda muita coisa também, né, você escolhe o item que você quer, padrão, tudo de boa, mas o que eu quero mostrar pra vocês, galera, é esse try-on aqui, galera. Esse try-on foi a coisa que mais me chamou atenção daqui, galera, atenção, o que que é atenção? Atenção, velho, porque simplesmente você não precisa mais, né, clicar no item que você quer ou simplesmente passar o mouse pra ver como é que vai ficar na sua skin, você agora pode simplesmente selecionar, por exemplo, um fone, alguma coisa do tipo, que ele vai tá aparecendo aqui embaixo na sua skin, tá, tem uma extensão que faz isso sim, que se eu não me engano é a Ropro, né, que você pode tá testando vários itens na sua skin, porém, não é diretamente no catálogo, esse daqui, galera, já é diretamente no catálogo, você já pode tá vendo tudo certinho, bonitinho, né, olha só que legal, né, cara, a gente pode tá clicando aqui em try-on, e basicamente, né, tem esse botão aqui em cima chamado Buyao e tá 10 mil Robux, por que que tá 10 mil, Mr. Oi? Muito simples, ele aqui pegou vários itens e colocou na skin dele, é óbvio que é item, outros itens, né, porque isso aqui, como eu já falei, galera, isso aqui, certo, foi feito no Photoshop, então, se tiver, por exemplo, aqui tá um chifre vermelho, mas ele tá usando um chifre preto, nada a ver, Mr. Oi? Sim, exatamente, é por causa justamente disso, tá, mas basicamente, galera, ele clicando aqui em Buyao, velho, ele consegue comprar todos os itens equipados aqui no avatar dele, e o mais interessante de tudo, galera, é que esse botão de save, eu acho que já cria até, né, já equipa tudo certinho, bonitinho, cheirosinho na sua skin, imagina só que legal, né, velho, você tem lá, por exemplo, um milhão de Robux, meu Deus do céu, cara, isso aqui realmente é muito, velho, mas imagina que você tem um milhão de Robux, cara, você vai lá e quer criar um avatar novo, agora sim eu vou fazer um avatar, Mr. Oi, vamos tá pegando uma Valkyrie, uma Domino Crow, um esse cabelo aqui, esse outro S-Fone aqui e essa face, velho, basicamente vai tá aparecendo seu avatar aqui, muito show de bola, e tá lá, né, os itens aqui e tudo, você pode remover, né, clicando neles aqui, através daqui você consegue remover, ou então, sei lá, né, o que você vai fazer com o item, enfim, mas aí você pode remover, ah, não gostei daquilo lá, vou remover, pronto, removi, pronto, sumiu ali, suave, velho, e basicamente tá lá a sua skin, você vai aqui, clica em Buyao, pronto, você comprou todos os, itens que você selecionou, clicou no salvar aqui, pronto, já tá na sua skin, prontinha pra você tá indo no Roblox, cara, eu sinceramente, tá, galera, mano, incrível, incrível essa extensão, galera, extensão, não sei, né, isso aqui deve ser um Photoshop, enfim, mas, cara, eu achei muito, mas muito incrível mesmo, galera, isso aqui pra mim, galera, realmente deveria ter no Roblox, tá, eu sei que tem no Roblox celular, mas mesmo assim, não supera, galera, porque, pensa, mano, você pode tá adicionando mais item na sua skin, se você não tiver Robux, mano, no Roblox pode até colocar uma tela, clica em Buyao, aparece a tela, você não tem Robux suficiente, vamos comprar mais, exatamente desse jeito, cara, eu acho, sinceramente, que o Roblox realmente deveria fazer isso, galera, porque você ainda pode ver como que vai ficar a sua skin, eu achei uma ideia muito, mas muito boa, tá, a única coisa que quebra aqui, tá, galera, é que não tá dando pra ver, né, pesquisar item, né, eu não sei se é só aqui em cima pra pesquisar, mas daí o Roblox, eu acho que ele se vira lá, mas eu duvido muito que o Roblox, algum dia ou outro, vai adicionar isso, tá, galera, existe no celular, né, Mistral, quando a gente queria que a gente pode ver como é que ele fica na nossa skin, sei, eu sei que existe, cara, mas eu duvido que existe, né, um negócio onde você pode selecionar vários itens, escolher tudo o avatar bonitinho e já deixar ele até salvo, galera, você consegue simplesmente já sair do avatar shop com o avatar já salvo na sua skin, você só entra no jogo e vai jogar, eu acho que isso aqui, galera, realmente deveria ter no Roblox, tá, creio eu que nenhuma extensão faz isso daqui, beleza, pelo menos eu acho que nenhuma faz, mas eu realmente, galera, acho que deveria ter alguma extensão que faz isso, ou então o próprio Roblox atualizar o site dele e fazer isso, tá, e só lembrando, galera, o Roblox, ele vai atualizar o site dele em breve, beleza, então, bem provável que pode ser que venha esse negócio aqui, ou ele nem atualiza o site, dane-se o site, só atualiza os aplicativos mesmo, velho, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, galera, mas enfim, né, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza, basicamente, se você não entendeu o vídeo, deixa eu explicar melhor aqui pra vocês, cara, o Capitide, né, velho, o cara que faz várias coisas aí muito incríveis pro Roblox, cara, eu sinceramente gosto muito do trabalho dele, o que ele faz aqui, galera, é excepcional, velho, eu sinceramente curto demais, até por isso que eu trago pra vocês, né, velho, pra vocês verem o tanto que essa ideia dele seria muito boa pro Roblox, eu realmente não sei por que o Roblox não faz isso, eu acho que não ia pesar tanto o site, até porque tem extensão que faz isso, lembrando, tem extensão que faz isso, então, acho que não ia ser por conta disso, ou iria, né, quem sabe, né, porque extensão tem menos pessoas, enfim, velho, deve ser alguma coisa mais ou menos assim, galera, mas basicamente, velho, eu achei uma ideia muito, mas muito boa, né, você selecionar vários itens, mano, fazer um avatar lindo, aí você puder até salvar ele pra depois comprar, ou então já comprar tudo direto e já salvar ele no seu skin e já sair jogando os jogos, velho, realmente, galera, eu achei essa ideia muito, mas muito bacana, eu quero que vocês comentem aí embaixo, galera, por um acaso vocês gostaram dessa ideia, vocês acharam ela da hora, velho, comenta aí, que eu quero muito, mas muito saber, tá, galera, mas no entanto, era só isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês, tá, galera, muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho, se você vai comprar Robux ou Premium, velho, só basicamente clica aqui, clica aqui e escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito, clica em ADD e pronto, mano, pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai estar me ajudando demais, beleza? Tchau, tchau, tchau!